Fala pessoal, beleza? Hoje vamos ao CWB Motorcycle Fest, evento realizado em Curitiba junto com a Harley Davidson, The One, Rogue e o famoso youtuber Frank Martins, o andador de BMW Entre tantos eventos, por que escolhemos esse? Vou dar dois prints de tela aí pra vocês e tamo indo de Boulevard M800 emprestada pra passar despercebido no meio dos Harlão, hein? De repente ela engana que é uma mini Harley, uma Harley genérica como ele fala, tá bom? Assim a gente não entra na lei de cotas conforme os prints de tela Eu gosto de chegar cedinho nos eventos, pessoal, essa noite foi uma que eu não dormi nada de ansiedade Achei que seria um dos primeiros e já tinha uma galera do Rogue ali, né, da organização pra trabalhar tudo como é que seria feito Nossa moto tá lá no cantinho, bem escondidinho Agora vamos dar uma volta aqui dentro da loja pra mostrar pra vocês algumas motos O belo café da manhã que estava nos aguardando E um pouquinho mais aí de como é que seria o dia Bom, vamos ali dentro dar uma olhadinha, turma? Como é que tá? A Harley sempre recebe o pessoal com o belo café da manhã Legal de chegar cedo que eu peguei a loja vazia Então dá pra vocês terem uma visão bacana aqui do espaço A gente já escolheu a dela ali, sabia? Essa aqui é uma outra moto bonita, né? A cor dela é meio que um marrom Meio laranjado, acho que não vai aparecer na imagem Aqui o cafezinho, ou o cafezão, né? Tá sendo ofertado pro pessoal Olha aí que coisa linda Nossa, essa azul aqui, espetáculo também Olha só Olha que bonito É, essas frentes, acho que eles chamam de cuppy, né? Muito bonita a moto Azul com cinza, muito legal Pan-americano Pan-america Olha que coisa linda Bonito esse tom também Ó, a Gi escolheu a dela Falou que ela quer comprar essa aqui Ah, que moto linda Ah, que choro bola essa moto O som de pintura dela Ó, o fio branco, Marlon Ele vai dar um adesivo Ele vai dar um adesivo pra você A Marinade O Andy É Beleza, pessoal Quem vai dar um adesivo Quem vai dar um adesivo rodo O Andy O Andy Comece lá Com aquela A Marinade O fio branco, tá? A gente vai sair daqui Daqui a Dez minutos Tá? A gente tem que parar Saitinho, tá? A gente tem que começar Bom, estamos nos preparando Para sair e para o Bosque São Cristóvão Foram feitos dois bondes distintos Um sendo levado primeiramente Pelo grupo do ROG, pessoal E o segundo pelo Frank Martins O andador de BMW Nós estamos seguindo com o segundo bonde Com o Frank No seu primeiro jailbreak de Curitiba E nós podemos estar presente E ficamos muito felizes aí De participar dessa data Agradecimentos especiais A concessionária Harley Davidson De Wank de Curitiba Ao Frank Martins Ao ROG E ao Quarta Fire também, pessoal Que inclusive foi fazendo a escolta Fez toda uma organização do evento E esse evento ele já começou No sábado anterior, pessoal Lá pelo Let's Hold Depois teve o Quarta Fest Depois na quinta-feira Teve algo especial aí na concessionária Na sexta teve o dia do arrancadão Do jailbreak Lá na pista Hangar Caramba, um evento recheado Realmente ao longo de toda a semana E fechando com chave de ouro Ali no Bosque São Cristóvão Então realmente nosso agradecimento de coração Esse meio custom é muito legal O tal do lifestyle Relacionado aos Harley Davidson A gente ainda não tem a nós Mas esperamos que futuramente A gente consiga Pois somos apaixonados por esse meio As pessoas que o frequentam Os eventos do Eretro Fora E todo mundo da customização De resto, curtam um pouquinho do trajeto E a gente volta lá do CWB Motorcycle Fast E a gente volta lá do 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 Pessoal da V2 Customs Pessoal da V2 Customs Acessórios Cici Bar, encosto Um rarlão bonito pra caramba Com nitro Troféu A natureza morta Vamos e aqui dentro da V2 Customs O que é a gente volta lá do A gente volta lá do É um paciente que eu achei legal. Como desvirar uma Harley? Apoia a lombar. Apoia a lombar. Olha, até que pareceu fácil. Vai pra cima e já tá pra cá. 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 Música Música Tchau, tchau 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 Tchau